A polícia militar apresentou aqui na delegacia Kelvin Júlio e Johnny dos Santos. Os dois são suspeitos de fazerem parte de uma quadrilha especializada em furto e roubo. A dupla foi presa em uma residência no bairro Nova Carajás, após a polícia receber denúncias anônimas de que o imóvel seria utilizado para desmanches de motocicletas. Diante das informações recebidas, a equipe policial foi ao local indicado e encontrou os suspeitos desmontando uma moto Honda CG Titã de cor preta, com um motor raspado. Além de duas motocicletas modelo pop, uma de cor preta e placa OTT 6473, e a outra vermelha e placa QEJ1983. Ao consultarem as placas dos veículos, os PMs constataram que uma das motos possuía registro de furto e roubo. Questionados pelos policiais, os mesmos disseram que a moto com motor raspado havia sido furtada no último sábado, dia 31 de julho. Já o outro veículo, furtado no município de Altamira. Dando seguimento aos trabalhos policiais durante diligência no interior do imóvel, os homens da polícia militar encontraram uma maleta contendo joias, sendo 10 argolas douradas, 6 cordões, uma pulseira, 20 pares de brincos, além de bonés, uma caixa de som e um passaporte no nome de Ronelde dos Santos Silva. Os militares entraram em contato com a proprietária do documento, e ela informou para a polícia de que a sua residência havia sido arrombada, onde os bandidos levaram vários objetos da família. A dupla ficou presa à disposição da justiça. Os bens foram restituídos à dona da casa.